Um instrumento de fé, levado às famílias por meio dos mensageiros. Há pouco mais de um ano, as capelinhas peregrinas das Santas Chagas de Jesus visitam os lares brasileiros, fortalecendo a devoção da obra evangelizar por todo o país. A devoção às Santas Chagas surgiu em 2015. Tudo começou nas 24 horas de oração, quando o padre Reginaldo Manzotti fez um pedido a Deus. Dá-nos uma devoção fruto do teu coração e dentro da igreja. Foi quando Deus mostrou a devoção das Santas Chagas de Jesus como um presente pelos 10 anos da obra evangelizar e revelou o significado da cruz presente no logotipo da Associação Evangelizar é Preciso. A devoção às Santas Chagas de Jesus se tornou um dos carismas da obra e um instrumento para os fiéis terem graças alcançadas, vidas transformadas. Jesus da Santa Chagas, rogai por nós. A primeira associada a se tornar mensageira tem nome de santa e teve a vida transformada desde a chegada da capelinha. Transformou em tudo. Em mais pais, na família. O meu trabalho, graças a Deus, tem progredido. E até quando que a senhora vai levar isso pra frente? Até enquanto eu for viva, se Deus quiser. Enquanto eu conseguir estar rezando meu tercinho, eu vou estar rezando meu tercinho com a Santa Chagas. Uma vez por semana, Santa Isabel reúne as vizinhas para rezar o terço, ato que fortalece a devoção. Por mais que as coisas não estejam fáceis, mas se você tem Deus, você tem tudo. E eu me sinto muito feliz em poder ser uma zeladora da Santa Chagas. Porque daí eu posso levar pras pessoas a imagem de Jesus da Santa Chagas, que aonde ele passa, ele derrama uma gota do sangue dele em cada família. A capelinha peregrina é uma extensão da igreja que ganhou o Brasil. Em dezembro de 2017, chegou a uma marca especial. Na casa da Clemilda, associada da obra evangelizar há mais de 10 anos, foi entregue a milésima capelinha da Santa Chagas de Jesus. Não é por acaso que é a milésima capelinha... Cadê a dona Clemilda? É aqui. É você? Por que a senhora é? Mas já estava toda festiva. Deixa eu dar um abraço primeiro? Foi uma surpresa misturada de emoção, de alegria, de tudo ali. Porque eu jamais imaginava que o Padre Marcos estivesse junto, mas nunca imaginei. Eu quero só louvar e agradecer a Deus por essa capelinha chegar na minha casa hoje. Eu estou feliz, não sei nem como dizer mais. E agradecer ao Padre Reginaldo por nos dar essa oportunidade de divulgar essa oração, essa devoção da Santa Chagas de Jesus. Além de receber a milésima capelinha em casa, Clemilda foi convidada pelo Padre Reginaldo Manzotti para participar da missa no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe. Eu gostaria muito de parabenizá-la. A senhora recebeu na sua casa, foi a caravana lá entregar, e ela recebeu a milésima capelinha. Significando que hoje, no Brasil, nós temos mil capelinhas das Santas Chagas percorrendo. A devoção à Santa Chagas já trouxe milagres para a família de Clemilda. Ela tem uma sobrinha que nasceu prematura e com manchas escuras pelo corpo, suspeita de uma doença grave. A mensageira teve fé e, pela Santa Chagas, testemunha o agir de Deus. De repente, veio lá uma resposta que ela não tinha mancha, que ela tinha uma cicatriz. E quando falaram nessa cicatriz, eu falei, é a gota de Jesus que caiu lá. E ficou essa cicatriz para mostrar que ele já fez a cura. E daí, foi feito os outros exames, a nenê está bem, está maravilhosa, está começando já a querer andar e está muito linda. E eu agradeço e louvo muito a Deus, a Santa Chagas de Jesus, por esse milagre. Por teu imenso amor, hoje somos curados.